Filho, quem vai ver o Papai Noel? Eu! Uhul! Quem tá animado pra ver o Papai Noel, filho? Eu! Uhul! Você vai dar beijo no Papai Noel? Amor! Isso, muito bem, amor! Estamos indo na chegada do Papai Noel, num shopping aqui pertinho de casa, a gente tá indo andando. Tô animada, mas atrasada, muito atrasada, na verdade, gente. Eu combinei com as amigas que estão lá, tipo, uma hora antes do que agora, então tô na correria. E daqui a pouquinho o Thiago encontra com a gente lá, ele ficou em casa estudando mais um pouquinho. Então, gente, vamos lá, vamos correr! Tô animada, toma, 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 toma! Aqui! Cadê o Papai Noel? Ah... Aonde? Ai, cara de Papai Noel, a gente tá te esperando! Fala pro Papai Noel, filho! Chama ele! Chama o Papai Noel! Isso! Filho! Olha você ali! Olha você 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 Muito cansados por sinal Luquinhas não dormiu a tarde, ficou empolgado com tudo aquilo lá do Papai Noel E eu né, mais cansada ainda porque tem que ficar atrás dele, tem que ficar com ele no colo, enfim gente, vocês sabem que nem sempre é fácil, né? Mas de qualquer forma é muito bom. E a chegada do Papai Noel, né? Foi tão linda, gente, foi tão linda, 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 meu coração bateu forte, acho que eu fiquei até emocionada, sabe? Porque é bonito, viu? E aí, assim, 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 essas performances, foi tão linda, viu? Mas esse ano já é um pouquinho mais diferente porque ele entende mais Depois a gente foi jantar e aí a gente foi num restaurante que era, tipo, buffet liberado, sabe? Então, gente, eu comi, comi, comi muito, muito, muito O Luquiz também comeu, é bom que, tipo, a gente chegou em casa Ele já jantou, né? Então não preciso me preocupar com comida, com nada E agora é só a gente deitar, descansar e daqui a pouquinho dormir, né? Já estamos na cama, coloquei desenho pra ele Ele tá cansado porque ele não dormiu hoje o dia todo, né? Ele acordou até um pouquinho tarde, mas, gente, quando ele não dorme é tarde Geralmente quando dá, tipo, 8 horas, 8 e pouco, assim, até um pouquinho antes Eu achei que ele fosse, na verdade, dormir no caminho, mas não dormiu Ele dorme e vai direto, assim, sabe? E é bom quando isso acontece porque eu descanso um pouquinho Mas agora, né, filho? Vem aqui, mamãjinha Vem aqui, mamãe, filho, vamos nos despedir do pessoal Vem dar tchau, tchau Aqui, ó, vem aqui em pé com a mamãe Fica em pé Vem, mostra o biscoito Isso, mostra o biscoito Bom, gente, então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da nossa aventura de Natal A chegada do Papai Noel A reaçãozinha do Lucas Que eu não consegui filmar muita coisa porque tava cheio, assim, né? Vocês viram que ali em volta tinha muita gente Mas, gente, tentei o máximo que eu pude Beijo grande pra vocês Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau, pessoal! Manda beijo, filho! Amor! I... isso! Tchau!